Neste vídeo vou falar-vos um pouco dos pontos da bissetriz de um ângulo. Mas antes disso, quero certificar-me de que perceberam o que quero dizer quando falamos da distância entre um ponto e uma reta. Vamos supor que este ponto aqui é o ponto A. Aqui temos uma reta. Vamos chamá-la de reta BC. Quando falamos da distância entre um ponto e outro, é óbvio que queremos dizer. Traçamos um segmento de reta entre os dois pontos e já está. Traçamos um segmento de reta para este ponto e calculamos o seu comprimento. Portanto, a distância entre dois pontos parece simples. Mas e se for entre um ponto e uma reta? Existem muitos pontos nesta reta. Talvez possamos calcular esta distância ou talvez descobramos esta distância ou esta e estes comprimentos serão diferentes. Então, como poderemos ter uma única distância? Vamos pensar nisto e vamos abordar este assunto com mais profundidade em vídeos futuros. Especialmente quando abordarmos os vetores, a álgebra linear e tudo o resto. A distância entre um ponto e uma reta é a distância mais curta. E a distância mais curta é a que se obtém quando baixamos uma perpendicular desde o ponto até a reta. Portanto, este aqui, o comprimento T deste segmento aqui, é o que chamamos de distância entre o ponto e a reta. Aqui temos uma perpendicular. Para reconhecer que esta é a distância mais curta, observem o seguinte. A distância entre este ponto e qualquer outro ponto desta reta. Vamos escolher outro ponto nesta reta. Aqui, por exemplo, vamos chamá-lo de ponto E e vamos pensar no seguinte. Este é um ponto arbitrário. Podia ter desenhado aqui o ponto E, poderia ter desenhado aqui o ponto E, ou em qualquer outro lado. Independentemente de onde desenhasse o ponto E, e desenhamos um segmento de reta entre A e E, formamos um triângulo retângulo entre A, E e o ponto onde temos a perpendicular. Chamamos este ponto aqui o F. Podemos sempre desenhar um triângulo retângulo, partindo do princípio de que E é diferente de F. Se virmos isto, percebemos que D tem de ser menor do que o comprimento deste segmento da laranja. Porque este segmento da laranja é uma hipotenusa. E uma hipotenusa vai ser sempre o maior lado do triângulo. D ao quadrado mais este comprimento ao quadrado vai ser igual a este comprimento ao quadrado. Creio que agora ficaram com uma ideia de que quando baixarmos a perpendicular do ponto sobre a reta, isso vai dar-nos a distância mais curta entre o ponto e a reta. E essa distância mais curta e única é a que chamamos a distância entre o ponto e a reta. Posto isto, vamos pensar um pouco acerca das bissetrizes dos ângulos. Vou desenhar aqui um ângulo. Vou desenhar aqui um ângulo. Vamos chamar a este ponto... Vou fazer isto de outra cor. Vou chamar a este ponto A, a este B e a este aqui o ponto C. Uma bissetriz do ângulo é essencialmente uma reta ou um segmento ou uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Já falámos sobre isso. Por exemplo, se queremos bissetar o ângulo ABC, se quiséssemos dividir este ângulo em dois ângulos iguais, teríamos... Vou desenhar isto melhor. Queremos dividir isto em dois... Queremos dividi-lo em dois iguais... Vou desenhar isto melhor. O meu desenho continua a não ser nada decente. Muito bem. Vamos chamar a este ponto D e podemos olhar para isto como uma semirreta ou podemos considerar só o segmento de reta. A forma como devemos pensar nisto é a seguinte. Agora, o ângulo DBC é igual ao ângulo DBA. Se este ângulo DBC é igual ao ângulo DBA, podemos dizer que a semirreta BD bisseta o ângulo ABC. Agora podemos perceber o porquê de ter iniciado este vídeo a falar da distância entre pontos e retas. Quero mostrar-vos que cada ponto que se encontra na bissetriz do ângulo é, na verdade, equidistante de ambos os lados do ângulo. E depois, em sentido contrário, vamos também ver que qualquer ponto que seja equidistante dos lados de um ângulo vai estar na bissetriz deste ângulo. Vamos pensar num ponto arbitrário que se encontra na bissetriz deste ângulo. Vamos escolher este ponto aqui. Vou chamar este ponto arbitrário de F. É melhor ser E, que ainda não usei. Este vai ser um ponto arbitrário na bissetriz deste ângulo. Agora vamos olhar para a distância entre E e BC e a distância entre E e BA. Já dissemos que a distância entre o ponto e a reta é obtida ao baixar uma perpendicular do ponto sobre esta reta e que podemos sempre fazer isso. Vamos desenhar uma perpendicular aqui. Esta é uma distância e esta é outra. Este aqui, o comprimento deste segmento da laranja, é a distância entre E e BC. E o comprimento deste outro segmento de laranja é a distância entre E e BA. O que temos de provar é que estas duas distâncias são iguais. Bem, a primeira coisa que temos de perceber é que temos aqui dois triângulos retângulos e ambos têm este ângulo aqui. Não estão a partilhar, mas o ângulo ABE é congruente com o ângulo CBE. E sabemos isso porque BD é bissetriz, de modo que este ângulo aqui é igual àquele ângulo. São ambos triângulos retângulos. Portanto, temos dois ângulos iguais, o que quer dizer que temos três ângulos iguais. A amplitude deste outro ângulo fica determinada. Também tem este lado em comum. Tem três ângulos que são congruentes uns com os outros e tem este lado em comum. BE é a hipotenusa destes triângulos retângulos e, assim, podemos invocar o uso deste ângulo, aquele ângulo e este lado. Este ângulo, aquele ângulo e este lado. E podemos dizer que estes dois triângulos vão ser congruentes um com o outro. Então, podemos dizer que este triângulo, vou pôr aqui alguns pontos, vamos chamar a este F e este G. Podemos dizer que o triângulo A, E, B, F é congruente com o triângulo E, B, G. Usamos o critério A, A, L, a congruência ângulo-ângulo-lado. Ou podemos dizer que, se temos dois ângulos, se temos dois ângulos correspondentes iguais, então o terceiro ângulo também vai ser o mesmo. Assim, a amplitude deste ângulo aqui é igual à deste ângulo aqui e podemos usar A, L, A. De qualquer das formas, estes dois triângulos vão ser congruentes. Mas se estes dois são congruentes, então os lados correspondentes também vão ser congruentes. Então, o segmento E, F vai ser congruente com o segmento E, G, o que significa que o comprimento de E, F é igual ao comprimento de E, G. Concluímos, então, que o comprimento de E, F é igual ao comprimento de E, G. E o comprimento destes dois segmentos é a distância entre o ponto e aqueles dois lados. Acabámos de provar o primeiro caso. Se um ponto estiver na bissetriz de um ângulo, então ele é equidistante dos dois lados do ângulo. Agora vamos fazer isto no sentido contrário. Digamos que temos... Vou desenhar outro ângulo aqui. Vou desenhar aqui outro ângulo, a que vamos chamar A, B e C. E vamos considerar o ponto E. Vamos considerar este ponto E, que aqui está, e vamos partir do pressuposto de que E é equidistante de BC e de BA. O que queremos provar agora é que, então, E deve estar na bissetriz do ângulo. Portanto, aqui vimos que se estiver na bissetriz do ângulo, então ele é equidistante. Aqui vamos mostrar que se é equidistante, então está na bissetriz do ângulo. Portanto, se é equidistante de BC e BA, então esta perpendicular aqui, este segmento aqui, vai ser congruente com este aqui. Vou rotular os pontos. Vamos chamar a este o ponto D, a este o ponto F, e vamos desenhar o segmento BE aqui. Vamos desenhar o segmento BE aqui. Mais uma vez, temos dois triângulos retângulos. Já sabemos que dois dos catetos são congruentes um com o outro. Ambos têm a mesma hipotenusa. Esta hipotenusa é igual a si mesma. Sabemos, a partir do teorema de Pitágoras, que dois dos lados do triângulo retângulo determinam o terceiro lado. Como já sabemos que dois dos lados deste aqui são iguais, então o terceiro lado também vai ser igual. Este lado tem de ser igual a este. Portanto, podemos invocar o critério LLL, lado, 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 para mostrar que estes dois triângulos são congruentes. Na verdade, não precisávamos. Podíamos também ter usado o caso especial, o critério RCH, retângulo, cateto e hipotenusa. Quando temos dois triângulos retângulos, se tiverem um dos catetos congruentes e as hipotenusas congruentes, então também podemos usar o critério RCH para concluir que são triângulos congruentes. De qualquer das formas, sabemos que o triângulo EBD, o triângulo EBD, é congruente com o triângulo EBF. É congruente com o triângulo EBF. Usámos aqui o lado, lado, lado. Mas podíamos ter usado o RCH. Vou escrever isso. RCH. Sabemos que ângulo lado-lado não pode ser usado num triângulo em geral. RCH é essencialmente ângulo lado-lado para os triângulos retângulos. Se dois triângulos retângulos têm um dos catetos e as hipotenusas congruentes, então os dois triângulos retângulos são definitivamente congruentes. Mas assim que sabemos que dois dos triângulos são congruentes, podemos concluir que os seus ângulos correspondentes também têm de ser congruentes. O ângulo EBD corresponde ao ângulo EBF. Por isso, sabemos que o ângulo EBD tem de ser congruente com o ângulo EBF. O EBD tem de ser congruente com o EBF. Bem, mas se EBD é congruente com EBF, então isto significa que o segmento EB e biseta o ângulo CBF. Ou, o que é o mesmo, o CBA. Este ângulo pode ser chamado de CBF ou ângulo CBA. E terminamos o exercício. Aqui mostramos que se um ponto estiver na bissetriz, então ele é equidistante dos lados deste ângulo. E mostramos que se é equidistante dos lados do ângulo, então está na bissetriz. São propriedades equivalentes. Qualquer ponto que satisfaça uma delas também satisfaz a outra. Isto é bem interessante.